Hoje eu vou mostrar como a gente faz para calcular a área de um terreno usando o GPS do iPhone. Para isso eu vou usar um aplicativo que é o iMappage. É um dos aplicativos para essa finalidade mais tradicionais da App Store. Um dos primeiros que foi criado com esse objetivo. E é ele que está aqui na tela agora. Como vocês podem ver, ele já vem com o mapa. O nome do projeto está aqui sem nome. É um nome que a gente pode alterar só clicando aqui. E aí trocamos o nome para teste, por exemplo. Salva. O nome está trocado aqui. Se eu tivesse outros projetos, eles iam aparecer nessa lista. Ok. E se eu quiser um projeto novo, basta eu clicar aqui que ele já é um novo projeto. Mas vamos voltar para o anterior. E vamos trabalhar em cima dele. Teste. Eu peguei uma região do Espírito Santo, que é onde eu moro. E nós vamos fazer uma simulação desse cálculo de área aqui em cima. Eu vou trocar a visualização para a visualização de foto aérea. E vou pedir para o iMapet me colocar exatamente onde eu estou com o iPhone na mão. Então basta clicar nesse botão. Ok. Agora vamos dar um zoom aqui. Vamos dar um pouco mais de zoom. Ok. Esse é o terreno que eu quero medir. Eu fiz uma simulação aqui. Essa bolinha azul é como se fosse eu. Eu estou andando em volta do terreno. E à medida que eu vou começar a medir, vocês vão entender o que é isso. Mas é um simulador. O simulador já está mostrando a gente andando em volta do terreno. Agora o que eu tenho que fazer? Eu quero calcular a área desse terreno. Como eu quero calcular a área desse terreno? Primeiro eu tenho que dizer para o iMapet o que eu quero fazer. Eu quero coletar pontos. Eu quero coletar pontos para formar uma linha. Ou eu quero coletar pontos para formar uma área. Quando eu coleto pontos, são pontos mesmo. Os pontos soltos. Quando eu coleto pontos para formar uma linha, ele vai emendando um ponto no outro para formar aquela linha. E quando eu coleto pontos para formar uma área, ele vai coletando os pontos. E depois no fim ele liga o primeiro e o último e fecha um polígono. E aí calcula a sua área. Ok. Já disse que eu quero fazer cálculo de área. O que eu tenho que fazer agora é iniciar. Mapeamento iniciado. O botão Mappet está aqui na tela. E a cada clique que eu der nesse botão, ele vai salvar a coordenada do ponto onde eu estiver. Ok. Eu vou deixar a bolinha azul chegar ali na esquina. Para a gente começar dali da esquina. Então, estou caminhando. Caminhando bem rápido. Porque essa é uma estrada relativamente grande. E vamos começar. Eu vou clicar a primeira vez no Mappet quando a gente chegar ali na ponta. Ok. Chegou. Peguei a primeira coordenada. Posso pegar no meio do caminho aqui? Posso pegar na esquina? Vou pegar no meio do caminho aqui. Vou pegar outra na outra esquina. Vou pegar aqui um pouquinho também. Mais uma aqui. Eu estou andando pela rua. Estou coletando ponto. Se eu quiser, eu posso pegar só na próxima esquina de novo. Vou deixar para pegar na próxima esquina de novo. Aí, chegando na esquina, pego outro ponto. Mais um. Nota que tem uma linha e um monte de número em cima. Isso a gente pode tirar esse monte de número. Mas, deixa ele ir por enquanto. E eu estou chegando de volta ao mesmo ponto onde eu estava. Eu estou circundando o terreno. Andando com o iPhone na mão. Cada hora, clicando no botão. Chega. Eu não vou pegar mais nenhum ponto. Então, o último aqui vai ser ligado no primeiro. Basta eu clicar em parar. Mapeamento interrompido. E está aí a área. Ok. A área está... Deixa eu só... Isso. Ficou melhor assim. É... Só tirar um pouquinho desse zoom. Ok. Olha só. O primeiro ponto... Ah, está em... Está em... Em PASS. Vamos alterar isso para metros. Aqui, nas configurações. Não, aqui não. É aqui. Nas configurações. A minha unidade de área é metro quadrado. A minha unidade de comprimento é metro. Ok. Voltamos para o mapa. Já em metros. É o primeiro ponto. Zero metros. O segundo a 31 metros de distância. O terceiro a 17 metros do segundo. O quarto a 31 metros do terceiro. E assim vai. Ok. E aqui já está. Você clica no pino. Já está o cálculo da sua área. Oito mil e sessenta e cinco metros quadrados. Tá. O que eu posso fazer aqui agora é... Eu clico nesse I. Eu vejo lá de novo o mapa. Eu posso ver isso em outras unidades. Tá. Então, aqui nós temos a área e o perímetro calculado em metros quadrados, quilômetros quadrados, hectares, acres, milhas, até uma unidade tailandesa aqui embaixo. E aqui, área e perímetro em metro quadrado em metro. Tá. Outra coisa que eu posso fazer aqui é... Ah, não. Eu quero que o polígono não seja... Eu quero um polígono verde. Ele troca para o polígono verde. Ah, eu quero fazer um polígono de outra cor, sem ser essas que já vêm prontas aqui. Então, aqui eu posso criar uma cor nova para polígonos. Vou chamar de... Minhas terras. Tá em inglês isso? Minhas terras. Não. E vou... Colorir de... Vamos ver. Esse verde aqui. Eu vou trocar a cor do pino. Vai ser um pino cinza. Ok. Salva. Criei uma categoria nova chamada Minhas terras. Não gostei dela, não. Mas tá bom. Ficou bonito, não, mas tá bom. Ok. Na realidade... Cadê? Não. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. Editar o Minhas terras. Essa é a cor da linha. A cor do preenchimento. Eu vou botar um tom. Daquele verde lá. É isso. A linha e a... E o preenchimento estão com tons ligeiramente diferentes. Se eu quiser, eu posso botar ainda aqui... Uma transparência. Ok. E temos transparência. E temos área calculada. Ok. Muito bom. Se eu quiser tirar esse monte de númerozinho da tela aqui, eu também posso. É só vir aqui... E... Mostra o tamanho dos arcos para as feições lineares e para as feições de polígono. Não. Não mostra. Ele tira aquilo lá tudo. Tá aí a sua área. Essas quinas que ficaram aqui é porque na hora que eu fui clicando eu acabei não pegando o ponto da quina certinho. Mas quando você estiver andando, você vai parar no lugar certo e vai pegar os pontos certos. Ok. Essa é a forma de calcular área simples, fácil, rápido, usando iMapped. E depois disso tudo, o que você vai fazer com só isso aqui? Se você quiser só calcular a área, está tudo certo. Ah não. Eu quero colocar isso no computador. Tá. Eu quero abrir com o Google Maps. Está aqui uma série de formatos diferentes. DXF é o formato do AutoCAD, de uma série de CADs, softwares de CADs que leem esse formato DXF. KML é o formato do Google Maps. GPX é um formato padrão de aparelhos de GPS de uma forma geral. A maioria dos aparelhos de GPS exporta só em GPX e CSV para você abrir no Excel. Você pode exportar em coordenadas geográficas, quer dizer, latitude e longitude, do jeito que você coletou. Você pode converter para a projeção UTM ou você pode converter para a projeção Gauss-Kruger. Se você clicar em UTM, abre uma opção de escolher o elipsoide, mas como a gente vai botar em KML, deixa geográfica. Isso daqui tem um default, tá. À medida que você anda aqui, ele... Ah não, na realidade é aqui. À medida que você anda aqui, ele alterna latitude em X, latitude em Y. Eu não alteraria isso, deixa desse jeito. Porque não vale a pena, tá. Ok, eu quero mandar essas medições por e-mail para mim mesmo. Esse aparelho não está configurado. Ok, este é o simulador. Vamos extrair pela USB. O nome do arquivo está aqui. Se você quiser alterar o nome, é só alterar aqui. E clicar em exportar. E foi exportado. Tá, então, você já tem o seu arquivo. Ou enviado por e-mail, ou do jeito que a gente fez aqui. Salvo, você tira ele do computador pelo iTunes. Quer dizer, do celular pelo iTunes. Ok. Se você colocar esta opção aqui. Esta opção aqui é uma opção mais profissional. Ela permite que você transfira direto para uma página sua na internet. Esta página sua tem que estar previamente configurada para esperar, para receber aquele arquivo no formato em que ele vai. Tá. E é isso. E aí está feito. É assim que se calcula áreas com iMapped e extrai essas áreas para usar em qualquer outro software de mapeamento ou de CAD. Abaixo, você encontra links para a página do iMapped na App Store. E em www.imappedapp.com.br, você encontra um estudo sobre a precisão do GPS do iPhone. www.imappedapp.com.br www.imappedapp.com.br E aí